Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês um dos produtos capilares que eu tenho utilizado no momento pós-mechas E é um produto super baratinho, apareceu por aqui no vídeo de comprinhas de farmácia Inclusive por lá vocês pediram pra que trouxesse essa resenha Eu tô falando do creme pra pentear Keraform da Skaff Potão de creme que contém 1kg de produto Já contei pra vocês o que me fez comprar esse produto, né? Mas eu vou resumir aqui pra quem não conferiu no vídeo Passando pelo supermercado Guanabara, vi esse produto na promoção Mas o que de fato me chamou a atenção foi um rapaz enchendo o carrinho com esse produto Na prateleira tinha várias opções, tinha essa com óleo de coco, tinha reconstrução Esse potão tava custando R$7,45 e esse foi o valor que eu paguei E daí que, né, aguçou a minha vontade compartilhando os stories Muitas meninas sugeriram, marcaram na enquete pra que eu comprasse No dia eu fiquei na dúvida entre essa opção e a opção reconstrução Já que eu tô com mecha, naquela época eu já tinha feito as mechas E vocês sabem, eu foco sempre o produto pra reconstrução e nutrição E aqui vocês estão vendo a minha escolha Vi os comentários de algumas meninas Investi nesse daqui A fragrância é bem suave, lembra coco, lembra algo assim saudável, frutal Ele tem uma consistência boa, não desliza tão fácil É bem de máscara mesmo, creme pra pentear E eu carrego muito no meu cabelo E ele rende horrores E olha o quanto tem ainda esse produto E logo na frente a apresentação dele diz que é com óleo de coco Proporciona super hidratação e reparação dos fios Meus olhos brilharam nessa parte Para cabelos secos, fragilizados e sem brilho Quem faz mecha, utiliza química, principalmente com relação à tintura Sabe que o cabelo perde muitos nutrientes, fica seco, fica opaco Então a gente precisa recuperar essa fibra capilar, repor os nutrientes Então quando vi essa chamada aqui eu achei que atenderia bem aos meus fios Cabelos mais hidratados, saudáveis e brilhosos Aqui diz sem enxágue, uso diário, antifrice com filtro solar Um filme protetor envolve a fibra capilar devolvendo brilho e vitalidade aos cabelos Apesar de ter essa chamada aqui, creme pra pentear Eu não uso ele pra essa função Eu utilizo ele como máscara capilar Foi a função que eu achei melhor Eu não sou muito de utilizar creme pra pentear Como o cabelo, de certa forma, estava fragilizado No caso do louro Eu quis recarregar mesmo a fibra capilar Aplicar o produto e deixar ele agindo Pra depois remover Inclusive ele vem dizendo que tem ação condicionante Inicialmente eu utilizei ele como condicionador Depois, como segundo passo Shampoo, máscara e condicionador Vi algumas meninas comentando que esse produto é específico pra cabelo cacheado Eu tô usando, não vi problema nenhum E já vi relatos de algumas meninas que me falaram Que gostaram tendo cabelo liso ou cabelo tingido Mas pela minha experiência, a utilização durante esse tempo Que eu acho que tem um mês ou um pouco mais de um mês Não vi problema Acredito que dê pra ser utilizado em todos os tipos de fios Todos os cabelos Já tenho testado ele algumas semanas E alguns vídeos atrás vocês comentaram Do resultado dos meus fios Ele é um dos produtos que eu tenho utilizado Às vezes eu aplico o shampoo A máscara e finalizo com o leave-in Outras vezes eu utilizo o shampoo Ele como máscara e finalizo com o condicionador Vou lavar o cabelo junto com vocês A cabelete estava bem oleoso, sujo Eu lavei com o shampoo da Pantene, o micelar É um shampoo que eu tenho usado no momento E é tipo o shampoo transparente, anti-resíduo Desse cabelo bem limpo Mas com aquele toque meio ressecadinho Mas particularmente eu adoro quando eu estou com o cabelo bem sujo Depois removo todo o shampoo e venho com a máscara Gente, não economizo na máscara Eu uso muito Vou aplicando, enluvando Aplicando, massageando bem Deposito todo o meu tempo nesse momento Para a máscara penetrar Já que como eu disse O shampoo é um pouquinho O shampoo anti-resíduo Semelhante, não igual Em seguida Removo todo o creme Não deixo nada E pronto, é só Agora eu vou secar junto com vocês Penteei Vocês já analisam que ele está, digamos que Emoliente Mais levinho Aplico um Levin Levin não No caso é o serum Do Boticário Respeito aos lisos Que é maravilhoso Ele é protetor térmico também Então eu utilizo antes da escova Do secador E aqui vocês já podem conferir Como que ele está encorpadinho O cabelo está mais soltinho Mais leve O resultado dele é muito bom Principalmente quando você tem um tempinho Para massagear e deixar ele penetrar bem Vim aqui gravar com a iluminação natural Porque eu acho que vai ser melhor Para mostrar para vocês O cabelo ainda não está totalmente seco Eu estou com um pouco de pressa Então não consegui secar ele totalmente Mas vai secando aos poucos É só para vocês verem aqui na luz natural O quanto ele está soltinho Está suave Algo bem importante que eu esqueci de falar Durante o vídeo É a questão da composição Muitas de vocês já devem saber Porque eu já comentei Eu não faço cronograma capilar Assim que eu compartilhei esse produto no Instagram Uma das seguidoras comentaram Que tinha um componente Que não era tão bacana Principalmente para quem segue Cronograma capilar Ela pediu para eu dar uma olhada Para confirmar E de fato tem aqui Que é o petrolato Só não sei com relação A quantidade Porcentagem E desde o dia que eu tenho testado Eu fico analisando Os comentários de vocês E muitos comentam O cabelo está bonito Estão gostando da estrutura O que eu acho nos meus views É que ele atua Como uma máscara capilar Ele não condiciona muito Mas eu percebo Que a estrutura capilar Ela deu uma fortalecida De certa forma ajudou A dar uma encorpada nos fios Tinto ele mais soltinho Mas não com muito brilho Como eu disse Às vezes eu finalizo com um condicionador E aí sim eu consigo ver A atuação do condicionador Com uma coisa mais brilhosa Mais soltinha Na minha opinião Ele cooperou nos meus fios De uma forma que encorpasse Que desse mais firmeza Tirando aquele aspecto De fio fragilizado Então comigo Ele se comportou dessa forma Atuou de forma positiva Nos meus fios E pelo que vocês têm elogiado Acredito que tem ajudado De certa forma Sem dúvida Se você tiver alguma experiência negativa Fique à vontade Compartilha aqui com a gente Que é bom que a gente sabe O resultado não só nos meus fios Mas com todos os outros tipos de cabelo Outras experiências Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado da resenha Não se esqueça Clica aqui no gostei Pra saber que você gostou do vídeo Se inscreva no canal Beijo Fique com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau